E aí, galera, tudo bem, gente? Começando mais um videozinho aqui pra esse canal e no vídeo de hoje vamos trocar essa roupa de cama, ó, que nem cama é o homem pra gente trocar e botar uma cama de 100% algodão Vou falar pra vocês que eu acho que é o meu primeiro jogo de lençol, primeiro não, eu comprei três, né, logo de uma vez Jogo de lençol de 100% algodão que eu compro, gente, vocês acreditam? A gente sempre fica comprando aqueles mais baratos, agora eu falei pra vocês, né? Agora vou comprar sempre do melhor porque pelo menos vai durar muito mais, né, com certeza E aí eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês com mais calma aqui os detalhes, tá bom? De todos eles Então bora lá pro vídeo Já separei aqui os três, ó, então veio esse rosinha, né, e esse daqui que é terracota e esse aqui que é um cinza com branco, que na verdade, lembra que eu comentei com vocês que eu quero combinar até com esse edredom, é que ele tá sujo, tá, gente? Tá meio encardido Eu já vou tirar pra lavar também, mas é pra fazer jogo com ele, tá vendo? Não vai ornar um pouquinho, né? Não vai ficar parecido, parecido, mas não vai ficar também tão diferentão Então vai ser pra fazer jogo com esse aqui, tá? Porque esse daqui só são três peças É só o lençol de elástico e as duas fronhas que tem aqui, né? Então vou fazer conjunto com esse E esses outros dois aqui são quatro peças E eu adorei que vocês falaram que essa marca aqui, ela é muito boa Então foi uma ótima compra E além disso, o que eu quero mostrar pra vocês Olha quanto que tava, gente, sério Eu tinha de puxar daqui de um Vamos ver se eu consigo puxar de novo Eu queria mostrar pra vocês, ó, eu paguei cem reais, né? Pera aí que agora eu não tô conseguindo puxar aqui com uma mão só Eu não consegui tirar desse outro aqui Olha isso, quanto que ele estava? 200 reais Então eu paguei metade do preço Eu nem sei se é isso, gente Confere, é isso mesmo? Esse valor? O valor normal dele? 199 reais E 99 centavos, 200 reais, né? Eu fui meio... Esse aqui também, tá? É que esse aqui eu não tô conseguindo puxar Ele tá todo já... Esse aqui tá bem grudado Mas eu tinha puxado da outra vez Que eu mostrei pro Carioca E aí ele fechou Mas é 200 reais também É... 199,99 E esse daqui é o preço que tá mesmo Então foi uma boa economia, né? E como eu falei pra vocês Não trouxe mais um Porque só tinha essas duas estampas Mas eu vou ficar sempre de olho lá Se eu passar lá Já compro mais um, né? Eu vou guardar os outros jogos assim Que toda vez que eu for abrindo um novo Aí eu mostro pra vocês, tá? Vou deixar assim fechadinho por enquanto Porque eu quero usar esse daqui primeiro, ó Tá? Ou o marronzinho Deixa eu guardar esses outros aqui Pronto, já tirei toda a roupa suja Agora vamos Dei uma batidinha também Esse costume já tá precisando de lavagem, né? Até pensei em lavar ele Mas não sei como vai ficar o tempo essa semana Vou até pesquisar Pra ver se vai secar, né? Que é outono, né? Não é o mesmo sol do verão Eu tenho medo de molhar ele muito E... A gente caiu uns três dias sem dormir na cama Pelo amor de Deus Ah, deixa eu abrir Olha, gente Que bonitinho Olha Que diferença Meu Deus do céu E eu falei pro Carioca, né? Eu falei assim Não, meu filho Vamos comprar só agora coisa de algodão Porque a última vez que eu fui lá na minha mãe também Ela comprou, né? Olha quem tá ali já Olha quem tá aqui Eu quero ver também Eu quero ver também A última vez que eu fui agora na minha mãe Ela comprou uns jogos de algodão também, né? Meu Deus Eu falei Não, amor A gente tem que comprar É muito bom Deixa eu abrir aqui o restante As fronhas Quero ver o lençol Ah, eu achei que o lençol era colorido também Dá pra vocês verem Deixa eu virar a câmera do outro lado Pera aí Eu acho que desse lado aqui Fica melhor pra vocês verem a cor mesmo Fica a favor da luz Ah, eu achei que o lençol de baixo Ia ser nesse estilo aqui também, ó De três cores Mas não, ele é todo begezinho Deixa eu ver Hum Ai, gente, tá tão feliz Olha que bonito Gostei, viu? Vamos ver ele forrado na cama direitinho Como que fica Oh, belezura O que fica A CIDADE NO BRASIL 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 super estruturada eu amei vou mostrar aqui por dentro peraí, peraí, peraí o papel pode ver esse papel ela não tem forro, tá? não sei se vai dar pra vocês verem peraí, ó ela não tem forro, é direto mas aqui é tipo um de algodão, você é fofinho, né? algodão que fala esqueci o nome, gente tipo flanelado, sabe? e é muito gostosinho mas não tem bolsinho também não por dentro e ó, foi 21 reais e eu fiquei passada porque a outra também, aquela outra branquinha que eu comprei também foi, acho que foi 20 e pouco e ela era toda mole essa daqui não, ó, ela fica durinha você pode deixar em pé assim, ó super estruturada, aí lá nessa loja que eu comprei, tinha branca preta e rosa, eu queria comprar uma marrom dessa daqui mas não tinha, tá difícil de achar marrom né, porque marrom tá em alta, né? mas eu vou pegar a preta dela também eu adorei vai ficar o link aqui na descrição também peraí, gente, que eu tô falando muito deixa eu tomar um golinho de café aqui peraí pra molhar a garganta, né? a outra coisa que eu comprei porque eu tenho muita roupa preta, né? vocês podem ver não sei porquê, na hora que a gente vai comprar vai acabar comprando roupa preta mas enfim eu falei, tô sem uma sandalinha uma rasteirinha, alguma coisa assim e aí eu vi o pessoal falando muito bem dessa sandalinha aqui, ó é que veio tudo embalado, tá gente? tirei tudo da embalagem já mas pensa numa sandalinha confortável gente, isso aqui é extremamente confortável muito macia ela é praticamente um chinelinho na verdade, né? só que nesse modelinho assim que tá o pessoal usando agora mais e aí eu falei assim vou comprar eu vi no pé das meninas achei bem bonitinho eu falei, vou comprar veio o número certinho eu geralmente eu compro 35 e coube vou mostrar no meu pé como que ficou só que, o que acontece? eu esqueci desse pequeno detalhe meu pé, ele é magro então ele não ficou legal isso aqui, ó ficou sobrando tem muito isso aqui sobrando então se o teu pé, tipo assim for mais gordinho esse modelinho vai ficar muito lindo no teu pé e aí gente, ficou horrível mas eu vou mostrar aqui peraí olha como ficou não sei se vai dar pra vocês perceberem tá vendo aqui, gente? ó, tá sobrando, ó muito muito mesmo aí ficou muito estranho e eu também tenho as canelas meio seca e eu achei que ia ficar tão bonitinho no meu pé mas não ficou mas pensa numa sandália confortável é muito extremamente confortável conforto eu recomendo pra vocês tem várias cores dela e acabou, ó o tamanho ficou bom, ó tá vendo? não tá sobrando muito nem faltando eu achei também que ficou ótimo o tamanho esse daqui é 35 o que que é, curioso? dá licença o que que é isso? meu Deus do céu tem um negócio aqui na cara dele pronto, saiu e aí eu não gostei nem sei o que eu vou fazer com ela mas uma pena porque é muito confortável e eu queria ela pra poder ficar ainda em Copo Grande, né? é... lugar que a gente anda bastante que as meninas falam que dava pra andar bastante com ela mas é isso, gente se você tem o pezinho assim, ó um pouquinho mais gordinho assim aqui vai se dar super bem o negócio que tem o pezinho magro e também não liga é porque eu me incomodo entendeu? se não eu usaria mas não vou usar bom, como eu falei eu vou deixar o link de todas as coisinhas aqui na descrição do vídeo, tá bom? quero aproveitar também aqui nesse vídeo e agradecer, gente o tanto de mensagem que eu recebi tanto lá no Instagram como aqui no canal, né? apesar de não ter soltado nenhum vídeo especial assim, né? do meu aniversário porque realmente a gente ficou em casa de boa nós não saímos pra nenhum lugar por enquanto porque na verdade esse mês de junho são várias comemorações tem meu aniversário dia 7 dia 12, né? dia dos namorados e dia 14 de junho a gente faz 9 anos de casado né? eu e o carioca então são 3 comemorações a gente tá pensando em juntar tudo no final do mês e passear pra já comemorar tudo de uma vez, né? então no dia do meu aniversário ficamos em casa pedimos um lanchinho não teve nada de mais e foi um dia que eu vou falar pra vocês que foi extremamente de só agradecimento gente, sério eu só agradeci por tudo agradeci pela minha família pela minha saúde agradeci que eu pude passar meu aniversário de 40 anos na minha casa, né? que quem acompanha a gente desde lá do começo do canal sabe todo o sufoco que a gente passou, né? morando de aluguel depois a gente veio pra cá pra esse apartamento também morando de aluguel e depois Deus preparou tudo e a gente conseguiu comprar esse apartamento, né? ele é nosso agora então foi um ano assim, sabe? de só gratidão mesmo esse meu aniversário eu só agradeci eu nem pedi nada não a gente só pede saúde, né? saúde a gente sempre pede pra Deus mas eu mais agradeci do que pedi na verdade esse ano e foi assim um dia extremamente abençoado tava um dia lindo aí eu não fiz nada fiquei de boa tomei um banho me arrumei fiquei de boa aqui olha gente foi um dia muito bom e aí eu não podia deixar de agradecer a vocês porque sério muitas mensagens muita mensagem e é muito bom a gente se sentir amada, né? e eu recebo todo dia na verdade o carinho de vocês muitas pessoas comentam aqui eu peço desculpas se às vezes não dá pra responder todo mundo porque realmente é muita gente, né? mas eu tento fazer o máximo possível pra responder todo mundo e é isso, gente ai, gratidão viu? muito obrigado por tudo vocês são maravilhosos então é isso, pessoal vou finalizando esse vídeo por aqui, tá? espero que vocês tenham gostado eu queria mostrar, né? arrumando a cama botando lençol novo essas comprinhas que eu tinha feito que já tava aqui um tempão pra mostrar pra vocês e antes que eu me esqueça se inscreva no canal ativa o sininho deixa o like segue a gente no Instagram que vai ficar aqui passando e ó um beijão pra vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau